Quando o mundo foi formado, que eu logo registrado que tinha que ser assim Deus assim me ordenou, que tudo quanto eu vi, um dia há de ter fim E agora ao fim chegamos, e o que nós desejamos, que se sintam todos bem Chegou a hora da partida, se Deus age e te dá vida, até para o lado que vai A vida é o que nós desejamos, que se sintam todos bem E agora ao fim chegamos, que se sintam todos bem O que nós desejamos, que se sintam todos bem O que nós desejamos, que se sintam todos bem E agora ao fim E agora ao fim E agora ao fim E agora ao fim Aplausos 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 O que é isso?